Vamos iniciar com a 39ª palestra. Estamos no livro 4 da coleção de meus grandes predecessores. Bom, palestra 39, já estamos no sprint final. Tem mais uma palestra do livro 4 e depois sim vamos passar para o último livro, o livro 5, dedicado a Víctor Kocznoi e Anatoly Carco. Eu agradeço aí a presença de todos. Hoje é uma palestra bastante esperada por muitos. Porque vamos a falar do match do século. Em 1972, na cidade, na capital da Islândia, em Reykjavik. Ou Reykjavik, não sei como é a pronúncia em islandês, mas acredito que seja mais ou menos parecida com a pronúncia em inglês. Por um lado, nós temos o campeão mundial, até esse então, o Boris Vasilevich Spassky, que tinha a favor, que ele tinha um score muito favorável com Fischer. Ou seja, de cinco partidas, Spassky ganhou três e empatou duas. Tendo como referência uma partida que analisamos no livro 3, aquela da Olimpíada de SIEGEN, em 1970, na Alemanha. Essa foi a última partida entre eles. A primeira entre Fischer e Spassky também foi ganha pelo Spassky em 1960 em Mar de Plata. Essa foi a primeira vez que se enfrentaram. É verdade que o Fischer, ele, já desde criança, era muito bom. E algumas pessoas até acreditam que ele poderia ter sido campeão mundial muito antes. Eu não sei também qual é o ponto. Porque para mim também aparecem dúvidas de quem é o melhor jogador da história. Eu falo o Kasparov pela espectacularidade, pelo que ele realmente produzia nos torneios e da forma que ele produzia as suas vitórias. O Kasparov também eu gosto muito. E o Fischer também, como falei na palestra anterior, esses anos prévios a ele se tornar campeão mundial, foi o auge que um jogador de G3 pode ter atingido, contando todos os campeões mundiais. O Fischer estava até esse match de 1972. Como vimos, ele tinha acumulado 20 vitórias consecutivas. 19, se não contamos, a de Oscar Pano na última rodada do torneio de Palma de Mallorca, 1970. E depois os matchs de 1971, primeiro com Mark Taimanov, segundo com Ben Larsen, e o último, como vimos na última palestra em Buenos Aires, contra Petrosian, que foi bastante semelhante com o match de 1972, com o Spassky. Digamos, teve uma paridade, eu acho que é mais para destacar o de Petrosian, pelo como que o Fischer estava chegando nesse match, e da forma que o Petrosian manteve o equilíbrio até a sexta rodada, incluindo a sexta rodada que ele perde, mas em 1972, o Spassky realmente, ele não me parece assim, eu dou a minha opinião, talvez não estava tão à altura do match. Falei que não ia falar e acabei falando, que estava falando aqui com um pessoal e acabei falando. Que às vezes, para evitar certos questionamentos, depois no chat, tenho amigos que me perguntam, como você fala que o Kasparo foi o melhor da história, se o Fischer já em 1962, os encuraçaos soviéticos fizeram trampa nele, eu não acredito que o Fischer em 1962 era o melhor do mundo, embora muitos grandes mestres já ouvi que eles pensam, dessa forma eu não acho que o Fischer era melhor que Spassky, por exemplo, que foi quem tirou o título de Botvinnik em 1963. Talvez em 1967, quando ele sai do torneio de Tunísia, primeiro torneio que se disputa na África, o Fischer estava liderando esse torneio com 10, não, com 8,5 de 10, se não me engano. E ele acaba saindo do torneio, porque o Fischer, assim, na palestra anterior que ele dizia a palavra chato, na verdade o que o Fischer tinha, as palavras um pouco mais corretas do livro, que ele tinha pouca capacidade diplomática. Interessante, para definir o chato do Fischer. Por quê? Porque, ou seja, ele pedia tudo. Em este match, por exemplo, em 1972, na primeira rodada, já depois do lance 1, o espaço que abre com o lance D4, o Fischer joga o cavalo F6, está nas imagens, se isto não tomo como referência o livro, eu gostaria que se alguém hoje tiver a noite livre, quiser assistir a um filme, assista ao filme Fischer contra o Mundo, que é o melhor filme de Fischer, bem melhor que o dono do jogo, que eu também gostei, geralmente eu costumo gostar dos filmes de G3, e minha crítica sempre é positiva, mas esse filme em particular eu acho fantástico. E se vê, porque está gravado, está todo registrado, como o Fischer começa já, desde o primeiro movimento, primeiro movimento, a solicitar coisas. Já desde antes, ele queria solicitar que a bolsa seja maior, que o torneio fosse na cidade que ele queria, ele queria no princípio Buenos Aires, mas Buenos Aires fica muito longe, que você já jogou com Petrosian, há uns meses atrás. Bom, aí ele queria Belgrado, que para os soviéticos ficava mais cómodo, mas na verdade o campeão mundial era o Spassky, geralmente você que escolhe, assim como Capablanca conseguiu escolher, em 1927 jogar em Buenos Aires, ou tantos outros, que eles, a Nane jogou na Índia, e a maioria dos torneios eram disputados em Moscou, porque, bom, desde 1948 o título mundial somente era disputado entre russos, entre soviéticos. Vamos ver aqui, então aqui uma inglesa, bom, como vocês sabem, o Fischer sempre começava com o peão do rei, e neste match, o Fischer, para evitar um pouco as preparações do adversário, ele começou a jogar algumas defensas e algumas aberturas alternativas, por exemplo, a inglesa teve algumas inglesas simétricas, bem interessantes, e ele, por exemplo, de negra jogou a defensa Pirc, várias defensas Alequine, então ele variou bastante o repartorio, sorprendendo, porque ele não podia chegar jogando Índia de Rei e Naidos, contra o peão Rei, contra o peão da Dama, então, bom, por transposição se entra em um ambito da Dama recusado, esta é a linha principal até os dias de hoje, é verdade que se está jogando bastante com o bispo F4, e agora se joga a variante Tartacowa, sim? Bom, se captura, sempre é interessante este tema aqui, que o negro joga a veces recién agora a capturar, porque também, de alguma forma, nós devemos saber que, bom, se captura, isto é tudo teórico, a linha principal, para as negras, simplificar um pouco, sempre falo a mesma coisa, não está mal, mas, o que eu quero dizer, depois do lance B6, é bom capturar, porque, está claro que, agora, que eu tenho o peão em D5, o bispo em B7, não está tão bem, e se agora, que eu tenho esta diagonal, porque eu capturei de peão, vão ficar algumas debilidades nas casas brancas, os dois lances são perfeitamente jogáveis, tanto, bispo B7, como bispo E6, até os dias de hoje, os dois lances, se podem jogar, ah, tá, o Heitor entrou de novo, eu acho que o pai mandou assistir a palestra de novo, bem, muito bem, Fraga, se você estiver vendo aqui no meu canal de YouTube, muito bem, Heitor, venha ver aqui a partida de novo, que você, por mais que você já estudou isto comigo, é, ainda falta, né, ou já está, esta variante está toda decorada, já, Heitor? Bom, então, joga bispo E6, para aqueles anos, o bispo E6 exclamava, né, porque, o lance, o lance, se sabe que este bispo, entre meio da estrutura, é conhecido como peão gordo, né, claro, é um peão, um peão, um peão mais fortinho, mas, ele pode passar como peão, então, desde esta, desde esta casa, desde a casa B7, parece que eu vou mais com as ideias da, da ortodoxa, que é me fazer forte na, na casa E4, né, e, em algum momento, jogar com os colgantes, e, por que não, inclusive, sonhar com algum sacrifício de peão, para aumentar o rádio de acção do bispo, isso, isso seria bastante normal, mas, bispo, vocês têm uma ideia, bem interessante, é que, na verdade, é o que eu quero, também, é, de alguma forma, em algum momento, liberar toda a horizontal, né, então, joga a dama A4, bem jogado, toda a teoria, até os dias de hoje, e agora, a dama A3, jogando com o raio X, aqui, muito bem jogado, né, ou seja, aqui se produce, o que chamamos em xedrez, a atenção favorável, algum aluno, aí, ontem, fez aula comigo, e viu que, é muito importante, saber manter, a atenção favorável, por quê? Porque, basicamente, o negro não pode capturar, nem avançar, e o branco, sim, bom, neste momento, eu não posso avançar, mas eu posso capturar, ou não, digamos, né, então, não preciso capturar, então, se joga a torre C8, se está ameaçando, ganhar um peão, e agora, bispo B5, o lance é interessante, teórico, até os dias de hoje, já está comprovado, que o bispo de dois, é um pouquinho mais preciso, por algumas variantes, que o Spassky, não, nessa época, ele não conhecia, mas, por essa partida, surgiram muitas, muitas análises, realmente, e análises, assim, de primeiríssimo nível, porque Spassky, naquela época, era o melhor jogador do mundo, era, assim, praticamente invencível, com esta variante, sim, a variante Tartacower, né, bom, a questão é que se joga A6, aqui está dando Kasparov, o rei F8, dele, sim, é meu lance, para quem quer saber, tem um modelo de Kasparov, eu jogo este lance, já joguei, em alguma partida, e agora, jogando, e jogando C4, tomada que meus próximos, adversários, quando finalizar, a pandemia, a pandemia, não, não fiquem assistindo, esses vídeos, porque estou dando, muita informação, dos meus repertórios, mas, enfim, não tem problema, mesmo assim, jogando rei F8, é difícil quebrar aqui, porque eu tenho, as análises do Kasparov, né, que são muito boas, inclusive, contra o bispo de dois, também, eu gosto do lance, do bispo F8, em alguma das partidas, de Kasparov, não lembro bem, o adversário, não entendiu a ideia, bom, difícil, falar que não entendiu a ideia, mas o Kasparov, conseguiu jogar um 3 contra 2, aqui, e acabou vencendo, então, esse rei F8, que parece que somente, defende a dama, ele envolve, ele envolve uma ideia, de cara ao final, também, mas, enfim, também, não significa que rei F8, seja o melhor lance, nem muito menos, é apenas um plano, né, então, se joga bispo B5, o lance mais utilizado, para que a época, A6 está correto, D por C5, B por C5, roque, bom, aqui, você, sempre que surge, nessa posição onde a dama vai ficar presa, é importante analisar, né, o tema do sacrifício de qualidade, nesta posição não funciona, que eu tenho imediatamente, o caminho liberado, para voltar com a dama, se volta com o bispo, e agora, o cavalo B7, né, aqui, o Kasparov, está dizendo que, eh, tinha C4, né, com a mesma ideia, de Kasparov, só que, claro, esta é uma forma interessante, de jogar com os peões, colgantes, tem uma partida, de capa blanca, muito famoso, que ele gostava muito, de jogar com os peões, colgantes, desta forma, para utilizar, coluna B, embora se deixe a casa D4, permanente, para o cavalo, nós podemos contra-atacar, na coluna B, na forma particular, estranha, não como jogava Tao, com os peões colgantes, opa, que ele avançava, o peão de D4, né, querendo atacar, o rei, se não de uma forma, um pouco mais posicional, de uma forma, bem interessante, de jogar, né, isto, isto levaria, para linhas, eh, bastante equilibradas, ainda, né, eu acho que, de preferência, talvez as brancas, pela boa estrutura, mas, o negro, o negro tem chances, está, 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 está bem desequilibrado, eh, de fato, capa blanca ganhava, este tipo de posições, né, aí teríamos que jogar, como capa blanca, então, claro, o joga cavalo D7, também, lance normal, talvez estou pulando, alguma, alguma coisa aqui, a ver, vamos a, só um segundo, quero ver, o que está dizendo a teoria, porque, claro, um estuda, mas, não é que estuda, eu lembro, uma partida, muito boa, eu acho que, de Geller, ele dando uma melhorada, nesta linha, né, alguns anos, depois, eu vou abrir aqui, e vou colocar aqui, no, ah, este Dama B7, este é o lance, me parece que, este é o lance, aqui está, Geller versus, Geller versus, Furman, não sei se era esta partida, sim, é Finn Geller, me lembro que era uma partida de Geller, mas, o adversário, não me lembro, o que eu lembro, é que tinha, tinha uma, tinha uma melhora, né, ah, não, mas, isto foi antes, hum, bom, tudo bem, fica, fica aí como, fica aí como tarefa, talvez eu tenha que voltar um pouco, talvez eu tenha que voltar um pouco, para encontrar a variante por aqui, aqui, D por C5, a ver, vou passar a teoria, como que está, D por C5, é que claro, que estes jogadores, o que tem, que por mais que seja teoria antiga, na época, marcaram muita tendência, então, sempre aparece como primeira opção, né, e outra, tenho que lembrar também, que hoje, se está jogando com bispo E2, não com bispo B5, e agora, se não me engano, eu estou achando que, a forma, a ver, vou colocar por data, aqui, 2013, ah, mas os jogadores são abaixo, muito abaixo, bom, esquece, tudo bem, vamos a seguir com, vamos a seguir com, eu tenho uma análise, esta partida, eu já vi 40 vezes, então, eu, às vezes, estou com ideias na cabeça, mas não lembro bem, em qual posição, então, então, joga, torre A7, bispo E2, e cavalo D7, né, cavalo D7, e agora, se produce, opa, cavalo D7, e agora, cavalo D4, aproveitando que o bispo, não defende mais a torre, né, isso, o Fischer, fazia muito bem, né, realmente, aproveitava, 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 qualquer possibilidade, de tática, que dava o adversário, não, não, especificamente, porque ele queria jogar, bonito, né, porque ele, automaticamente, ele, ele via os táticos, né, um pouco parecido com Kasparov, sempre que tiveram uma possibilidade tática, ele ia ver, né, não dava para, não dava para, para pendurar, ou para se deixar truquecinhos com eles, né, Karpov, por exemplo, já era um jogador que, ante a dúvida, ele não ia a querer, sacrificar, né, e agora, se muda a estrutura de peões. Bom, tem muitas partidas onde tem um bispo em E6, muito ruim, e um cavalo em D4, inclusive, se o cavalo estivesse permanente, uma posição assim, né, em esta casa, e o cavalo se troca pelo bispo para modificar a estrutura, às vezes, uma estrutura pode ser assim, uma estrutura de 222, ou às vezes, como neste caso, também, uma estrutura um pouco mais danhada, com um 3-2, né, mas qual que é o principal problema das negras? A ver, eu vou perguntar aqui no, eu vou perguntar aqui no, no chat, qual que é o principal problema das negras? Por que que cavalo por D4? Porque geralmente este bispo é muito ruim, né, nós já sabemos, né, o conceito do bispo bom contra o bispo mau, né, bispo bom contra bispo mau. Por que que eu trocaria este cavalo? Tem uma partida, se não me engano, no match de 1984 entre Carpov e Kasparov, uma aula de xedrez, assim, que é muito parecida, me parece mais, de uma forma muito mais trabalhada de 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 Carpov, né, também também um pouco porque Kasparov fazia o trabalho sempre mais difícil, né. Semana passada eu recebi alguns comentários, né, de que, ah, como você fala que Kasparov é melhor que Fischer? Bom, é o que eu penso, tá? Se alguém estiver assistindo, sobre todo os jogadores de mais de 50, fiquem calmos, né, eu, eu, por mais que tenha mais idade, eu estou aqui vendo as partidas, eu vi a obra de cada um, eu acho, né, embora eu sei que é muito complicado, né, porque o que fez o Fischer é incrível, né, mas, eu acredito que Fischer realmente, ele era o melhor do mundo a partir de 1967, né, quando ele joga o torneio internacional na África, em Tunísia, Tunísia, e ele acaba abandonando, não acho que em Curaçao ele era o melhor do mundo, em 67, 68, bom, 68 ele já não jogou, né, ele voltou em 70, assim, aí, claro, aí sem dúvidas, né, e aí, qual que é o principal problema das negras em esta posição? Peço desculpa aí, se chamou. Esta aqui é a sexta palestra, desculpem se eu não fui, não quero ser redundante com todos os conceitos, né, que já falamos, sobre Guerra Fria, todas as palestras repetindo a mesma coisa, né, é o macho do século só por isso, né, quem disse, mas por que que é o macho do século? É, por isso, por que que é a partida mais importante da história? E porque aqui, a partir desta partida, o Fischer vira o placar e ganha três seguidas com as peças brancas, né, aí, aí somente, com mais três, né, era somente administrar, né, o placar, então, o Fischer realmente, ele fez muito bem, né, isso. Chef, George, Caguancinho, vamos, qual que é o principal problema das negras nesta posição? Heitor, você, isto aqui, ó, tem que saber assim, decorado, qual que é o principal problema? Como é que, por que que o Fischer ganha esta partida? que uma coisa é a gente saber, né, ó, já vi a partida, né, tem alguns modelos, né, o problema é, basicamente, né, que para o ataque, sim, é muito importante aproveitar as debilidades de cor, né, então, aqui, se cria, por eu ter, os peões que defendem o negro, o rei negro, em casas negras, realmente se produce uma diagonal onde o bispo não vai encontrar oposição, claro, tem um cavalo, não tem um bispo branco, se eu tivesse um bispo de casas negras, seria exatamente a mesma coisa, eu acho que na partida de Carpos e Casparos, bastante, creo que, ficou uma estrutura diferente, mas com a mesma, com o mesmo tema, o Casparos ficou com um bispo de casas negras, então, se diz que, quando você tem a, a, o final, a posição de, a iniciativa, desculpe, quando você tem a iniciativa, é como que você tem uma, uma peça extra, né, porque, claro, o bispo de casas negras não consegue fazer oposição ao bispo de casas brancas, então, é a famosa peça extra para atacar, né, é interessante atacar, por isso que, muitas vezes, em ataque, se produce o sacrifício de qualidade, para criar o debilitamento de, de, das casas de, de algum tipo de cor, de casa, né, casa branca, casa negra, bom, ninguém falou nada, vou continuar avançando, bom, para produzir ainda mais, para que se manifeste ainda mais esse debilitamento, o fichur-jogai 4, ou seja, ele já tem debilitada, pode aproveitar essa diagonal, mas agora também vai querer aproveitar esta, né, e realmente o negro não tem como evitar, porque, se eu não avançar agora, provavelmente me vão capturar, e já depois vai ser muito tarde, de qualquer forma, o peão negro vai acabar avançando, então, ele decide avançar agora, e f4, isso aí, para, é interessante para que o cavalo não venha, que não me estabilice, né, então, e outra, né, estou aqui também batendo na coluna f, essa partida é muito, muito boa, realmente, de uma precisão, é a partida, que, é, se vê o Spassky, é, levantando-se da cadeira, quando já está, agonizando, que praticamente vai, vai, tomar o cheque mate, se levanta, e ele aplaude o fichur, né, na verdade, não sei se tem gravação disso, não estou lembrando ter visto o vídeo, de, mas, bom, estão em vários livros, né, o que falam, realmente, muito bem do Spassky, esses jogadores soviéticos da época, é, eram de uma humildade incrível, tanto o Petrosian, como o tal, muito querido, o Spassky, era um gentleman, realmente, é, na terceira partida, o Fischer pediu para mudar, porque se sentia o barulho do público, ele mudou para outro salão, ele aceitou todos os pedidos do Fischer, realmente um gentleman, né, bom, se joga E5, se, se paraliza, aqui, né, se fixa o peão, e agora, claro, vamos aproveitar para atacar, né, e criar esse peão como algo, está claro que, está claro que ele vai passar a dama para H3, também, e, e parece que, que está, está tranquilo, você poderia pensar em esta posição, que se poderia ter jogado o cavalo V6, né, foi o primeiro que pensei, é agora ou nunca, né, cavalo V6, mas, tem um ataque muito promissor aqui com F5, que não posso capturar, porque eu dou o cheque e me captura, essa é uma linha que, esses análises eu lembro de ter estudado, então, não posso jogar, então, jogo isso, bom, vai que ele não joga, e quer fazer um lance profilático primeiro, para jogar um G4, ou o que seja, aí eu poderia fazer, meu cavalo estaria defendido, mas o F5 já não dá chance, bispo C4, rei H8, e agora, rapidamente, dama H3, nem pensem que isto daria certo, porque, eu vou capturar tempo sobre o cavalo, e está chegando muito rápido o peão para F6 com tempo, né, seria, é, uma massacre mesmo, né, então, cavalo, se vê que o cheque mate é eminente, aqui, nesta casa, então, o cavalo não se pode ir mais longe que isso, ou fica em D7, esperando para ir F8, ou já coloco em F8, e vejo o que faço, como crio algum tipo de contra-jogo, né, para desestabilizar também um pouco a posição do Fischer, que não seja tão fácil de atacar, mas o Fischer aqui não vai dar nenhuma chance, ele joga muitos lances profiláticos, nos momentos oportunos, B3, A5, está claro que as negras querem tentar alguma coisa, mas realmente, eu preciso me preocupar jogando A4? Eu acho que não, porque o negro vai investir muitos lances, e tampouco está claro que uma torre sozinha aqui vai fazer alguma coisa, então o Fischer com muito critério continua com seu plano, né, que agora é ativar a torre, F5, se ameaça F6, tem que capturar agora, isso é forçado, e torre F5, e agora nós podemos ver que a partida está muito ganha, mas, bom, é o Spassky, o Spassky era muito conhecido pela força tática, eu particularmente, eu falei já, algumas vezes, eu não sou muito fã do jogo do Spassky, sim, ele tem partidas excepcionais, de forma, ou seja, o que eu quero falar, ou seja, talvez na minha lista, o Spassky não entra entre os 10 melhores do mundo, e é difícil, tipo, ele perdeu para Fischer o título mundial, mas, eu tenho outros jogadores um pouco mais completos, que eu prefiro, ou melhor na parte de compreensão do xedrez, como Kortchnoi, que não foi campeão mundial, ou até o próprio Keres, talvez, eu colocaria na frente do Spassky, é apenas um, é uma preferência minha, né, então joga, cavalo, realmente não tenho o que fazer, não tenho como mexer, não tenho como passar as peças, e, dobramos as torres, o plano, aí, como eu passo para meus alunos, o plano arroz com frango, né, este é um dos primeiros planos que nos ensina, né, realmente, eu utilizava muito este plano, bom, a ideia é invadir, e depois atacar o ponto G7, bom, aqui estaria ganhando, então estou amenazando ganhar a partida, sai dos temas, e agora, Dama G3, este Dama G3, é muito fino, de novo, eu estou querendo jogar este, para depois ameaçar mate, e não teria defensa ao peão, né, ele teria que jogar um, um cavalo G5, mas vejam como, como, o Fischer já vai antecipando tudo, H4, está bem, eu dou mais uma casinha para o rei, isso sempre é interessante, está tudo controlado, mas, por sobretudo, também tirou, a caça do cavalo, né, é incrível, como, como ele, domina, né, e agora este lance G6, esse demorei para entender, porque, claro, parece, está bem que eu posso chegar a ter algum tema deste estilo, ganho a caça G5, e, por sobretudo, estou ameaçando torre F7, ah, torre F7 ganharia no acto, né, estava esquecendo, não, E6 ganha no acto, a ideia é torre F7, claro, mas parece um lance antiposicionado, porque deixo aqui o cavalo, e estou, de alguma forma, atrapalhando o meu bispo, e agora, torre B, C7, joga este, na verdade aqui, o negro não pode fazer nada, ele está, afogadíssimo, né, afogadíssimo, bom, a ver, vou perguntar aí, já que são todos meninos talentosos, como vocês jogariam aqui de, de brancas? O único que eu tenho no chat, ó, eu vou passar aqui para vocês, o único que eu tenho no chat, boa tarde, boa tarde, boa tarde, ah, tá, tem mais mensagens, tá, tem mais mensagens, não, que susto, que susto, que susto, mas, eh, estava assim na internet, isso é todo o único que vão falar, nada, nenhum lance, nenhum lance, a ver, Jorge, torre 7, e sim, torre 7, torre 7, é muito forte, torre 7, aí talvez eu tenha que jogar, dama G8, dama G8, deve ganhar também, tá, não, não é o lance do Fischer, né, mas deve ganhar também. O Fischer aqui encontrou um plano, assim, que não é difícil de detectar, o plano, né, o que deve ser feito, mas ele realmente aperta bem cada parafuso, neste tipo de, en este, en esta, en esta posição. Eu, o robôzinho, só que em 1972, não dá para desconfiar, de que ele estava utilizando máquinas, né. Se torre 7, tivesse sido meu lance, Jorge, assim, eh, aproximo a torre, e bom, me asomate, e depois penso, né. Poderia, poderia avaliar, também, torrepor, 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 peonpor, e dama F8, também, poderia avaliar isso. Acho que está ganho, né, está muito submetido, né. Está muito submetido, o negro. 37 palestras falando submetido, aí, por fim, alguém me corrigiu, agora só vou falar, vou falar submetido, o tempo inteiro, né, só para, só para lembrar. E dama G6, também é um bom lance, Heitor, sim, dama G6, é um bom lance. Também, eu, eu diria que tanto dama G6, como torre F7, seriam meus lances, meus primeiros lances candidatos, sim. Este, talvez, o único que tem, assim, que me dá um tempinho aí, meio de ouro, para jogar dama E8, e com toda certeza, a dama está um pouco melhor, em E8, que em D8. Aí, eu não sei se você viu alguma coisa, contra a dama E8, mas, parece que estou me defendendo, um pouquinho. Este joga dama E5. Claro, se coloca, né, no raio X, sempre que você ficar no raio X do rei adversário, na posição de ataque, é normal que surja algum tema, mas, na verdade, talvez ele quer utilizar a diagonal, assim como estava dizendo Heitor, mas pela casa E4. Eu acho que essa, basicamente, é a ideia. Então, este joga dama E8, e agora Fischer, perverso Fischer, né, eu chamaria este de lance Fischer, tipo, te está dando o checkmate deste lado, e ele te faz um lance deste estilo, joga, porque o negro está empiorando a posição, na verdade, não tem como melhorar a posição, está num subsum posicional, incrível. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, né. Eu acho que o Fischer também fazia um pouco de propósito. Também penso que não era à toa que o Fischer incomodava tanto a organização, o árbitro de 72, o Lothar Smith, ou o presidente da FIDE, que naquela época era Max Iwi, o ex-campeão mundial, em 1937, se não me engano, em 35, em 35. Assim que, realmente, não vou utilizar mais o término chato, para que as pessoas não se ofendam, e vamos a falar que o Fischer não tinha capacidade diplomática, aí ficou legal, né. Então, olha, quando vocês não, quando vocês falam com alguém, aí, que está incomodando, que, 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 pede muitas coisas, vocês falam, oh, você não, você não tem capacidade diplomática, não falem chato. Mas é o término que utiliza Kasparov, muito melhor. Bom, dama de oita, dama de oito, torre F2, e dama E8. É menos ofensivo, né, Mitz? Claro, porque eu utilizei o término chato, e, bom, eu não tenho, minha língua nativa faz com que eu não tenha um leque assim de sinônimos, né, e eu acabo sendo bastante redundante quando eu falo, né, porque realmente as palavras que eu utilizo geralmente são as mesmas, se repetem bastante. Então, a primeira palavra para definir o Fischer era chato, né, mas, claro, eu vi Kasparov comentando o mesmo que eu comentava na palestra passada, e ele fala assim, que o Fischer, a Fischer lhe faltava capacidade diplomática, podia ter utilizado esse término, né? Enfim, jogou dama D8, dama E8, eu acho que, claro, tinha que aplaudir mesmo, né, depois da partida, bispo D3, o que falábamos, dama E8 de novo, é o campeão do mundo, né, o símbolo do comunismo naquela época, bom, não sei se o Spass que era o símbolo do comunismo, né, era o conjunto, né, as décadas, quase três décadas, né, de campeões seguidos, né, depois do Fischer, que não defendia o título, veio Kasparov, Carpo, Kramnik, né, e dama E4, e agora sim, já estou, agora sim, realmente está tudo, estou ameaçando aqui, torre F8, se capturo de, de cavalo, capturo do cheque mate, se capturo de dama, eu dou mate directo, então, então realmente aqui já não tenho o que fazer, joga cavalo F6, e, e bom, esperou aqui também, como falei, né, o Spass que era um gentleman mesmo, ele podia ter abandonado e falou, então, Fischer, olha aqui como você explorou as casas brancas, né, isso aí, o tema das casas brancas, eu aprendi com os soviéticos, né, a gente viu várias partidas do Petrocian, utilizando a, a debilidade de cor, sim, falei casas brancas, mas pode ser por casas negras, né, claro está, é, e eu aprendi, aprendi isso com, com jogadores soviéticos, então muita gente, incluído os soviéticos, né, já ouviu o Spass que, falar, né, depois do milagre, quando ele vence o Petrocian, né, com tanta facilidade, depois já a partir da partida 6, o Bodminich disse que, que o Fischer é um milagre, né, como que, né, realmente, e, e, e ele comenta que, que sim, que é bem provável que o Fischer tenha sido o melhor alumno, né, da máquina soviética, ou seja, ele estudou aos rusos melhor que eles mesmos, né, então, vejam que antes de iniciar este match, o match do século, ele andava com um livro de 100 partidas de Spassky, ele andava com um livro de 100 partidas de Spassky, era como se fosse a Bíblia dele, né, os treinadores de Fischer naquela época, o William Lombardi, o Evans, o Robert Urbain, né, ele estava sempre com ele brincando que, que ele estava com a Bíblia, né, assim que, uma, uma figurazza, né, o Fischer, bom, melhor que ande com um livro de minha 100, melhor de partida, que ande com um livro, né, que ele, que ele costumava também andar bastante, que era, minha luta, né, de Adolf Hitler, assim que, o Fischer era um monstro dentro do tablero, na verdade, não defendia o título, deixou muito a desejar como pessoa, então, assim, eu não colocaria, não colocaria nunca como o melhor do mundo, até por a cobardia de não defender, né, o título mundial, eu acredito que, em 74, tanto o Kortnoy, como, né, que o match de 74 foi de 12 e meio, 11 e meio a favor do, do Karpos, qualquer das associações, tivesse colocado mais trabalho que o próprio espaço, o espaço...